Das mulheres. Das mulheres bem resolvidas, diga-se de passagem, não é de qualquer mulher, né? As mulheres bem resolvidas oram assim, no final de semana. Que o mar vire cerveja e os homens tira gosto. Que a fonte nunca seque, que a nossa sogra nunca se chame esperança. Porque a esperança é a última que morre. Que os nossos homens nunca morram viúvos e que nossos filhos tenham pais ricos e mães gostosas. Que Deus abençoe os homens bonitos e os feios, se tiver tempo. Deus, eu vos peço sabedoria para entender um homem, amor para perdoá-lo e paciência pelos seus atos. Porque Deus, se eu pedir força, eu avanço nele. Um brinde aos que temos, aos que tivemos, aos que teremos. Um brinde também aos namorados que nos conquistaram, aos trouxas que nos perderam e aos sortudos que ainda vão nos conhecer. Que sempre sobre, que nunca nos falte e que a gente dê conta de todos. E peço, senhor, homens são como um bom vinho. Todos começam como uvas. E a dever da mulher, pisoteá-los para mantê-los no escuro, até que amadureçam e se tornem uma boa companhia para o jantar. Bom final de semana. É, é tão legal, hein? Todos os anos. E que isso? Amém, viu? Amém! É uma boa ação, hein? Isso é legal hoje, hein? O que que é isso? Olha aqui! Mua! É com ódio da gente que nós te fizemos. Os arvados. Os arvados. E aí, gente, é louco!